E voltando aqui a nossa receita, vamos lá, e as nossas sugestões. Você ligou para a sua amiga? Então, se ligou, vamos agora todos juntos fazer, né? Acompanhar como é que se faz uma boa coxinha, como é que se faz risolas, como é que se faz croquete. Eu fiz uma massa, que é essa massa que está aqui dividida em três partes. Essa massa foi feita com, vamos aí ajudar a sua amiga também? 300 ml de leite, 300 ml de caldo de frango. Você levou ao fogo, quando abriu fervura, você botou uma colher de sopa de manteiga. E aí ela abre fervura. Quando abriu fervura, você vai vir com, exatamente no copo, é medida, não é meio quilo, são 500 ml de farinha de trigo. Jogou, misturou, e aí fez essa massa, esse angu. Esse angu, você trabalha bem aqui, primeiro com espátula, depois com a mão, aí você tem essa massa sensacional. É uma massa mãe, é uma massa matriz. Com ela você faz uma série de coisas, eu só vou fazer aqui três, mas eu faço muito mais coisa com ela, com essa massa aqui. Por exemplo, vamos dar sabor? Nessa de cá, nessa parte, eu vou dar o sabor de bacalhau. Então, você vai estirar, olha lá, me acompanha aqui, abriu assim, estirou, veja, aí eu vou com bacalhau. Se fosse com atum, seria o atum. Aí você vai pegar o bacalhau, aqui eu tenho 300 gramas de bacalhau, pra ter essa parte, ó. Você vai pegar o bacalhau, vai aferventar, vai desfiar, lógico que ele sem sal, né? Vai desfiar ou triturar rapidamente no liquidificador, pra ficar assim, bem fininha. Mas eu devo dizer a vocês que esse bacalhau, depois que tirou o sal, eu puxei num pouquinho de azeite de oliva e cebola picada, ou cebola ralada. Pra poder ficar bem gostosinho, aí você experimenta o sal. Bom, fiz isso, vou trazer a massa de lá pra cá e vou apertar, olha lá. Vou trazendo e vou apertando. Vou trazendo, vou trazendo, vou trazendo, faço uma espécie de charuto. Só que eu agora quero que ela fique toda com o bacalhau. Então, eu vou amassar, ele vai sair e eu vou continuar com a mão aqui, ó. Pra que fique uma massa exatamente com o sabor do bacalhau. É assim que algumas pessoas fazem, inclusive o bolinho de bacalhau. Quando não tem tanto bacalhau em casa, ajuda com essa massa. Às vezes, você faz essa massa e coloca um pouco de batata espremida, antes de você jantar a farinha de trigo, uma batatinha cozida e espremida. Ele fica, então, o croquete com batata. Aí, ó, tá aí. Gente, é delicioso. Então, da mesma maneira que eu tô fazendo com o bacalhau, poderia ser com o siri, só que o siri seria refogado pra poder entrar aqui. Com o siri, com carne moída, qualquer coisa moída que você queira. Tá aí, uma massa com bacalhau. E é exatamente nessa massa agora que você vai modelar o croquete que você queira. O croquete ou o bolinho que você quiser. Mas olha a maneira de modelar. Eu vou dividir aqui agora. Dividir. Vou pegar a farinha de pão e vou colocar aqui na mesa, ó. Farinha de pão. Vou fazer um rolinho. Assim, ó. Você podia fazer bolas recheadas com pedaço de queijo. São as pérolas, também fica excelente. Ó, faça isso. Exatamente pra dar o tamanho do croquete, ó. E a espessura também, ó. Tá aí. Veja como é fácil, fácil. Fez isso? Agora que você vai cortar no tamanho que você quiser. Mas lembra que tem que cortar toda no mesmo tamanho. Por isso, põe uma na frente da outra. Corta aqui também. Põe a na frente da outra. Corta novamente. Pode ser petisco, né? Quer dizer, mini. Pra bares principalmente, ó. Congela que é uma beleza. Faça isso. E a outra só sobrou uma pontinha. Tá aí, ó. Fez isso? Olha o que nós vamos fazer. Aqui, você vai passar na farinha. Vai aqui pra sua mão e você vai fazer isso, ó. Vai fazendo isso e modelando. Modelando os croquetezinhos. A ponta que é cega, ó. Você vai fazendo isso, ela vai entrando. E vai modelando os seus croquetez. Tá aí. Já passado na farinha de pão. Deixou aqui do lado. Pega aqui ali o mar pra mostrar. Enquanto eu tô fazendo aqui os demais. Então, no instante, você vai fazendo. E vai colocando lá. Tá aí mais um. Então, já sabe. Passou na farinha, na mão. Apertou aqui. Apertou aqui. E apertou aqui. Veja que quando eu vou apertar, eu fecho a mão e aperto aqui, ó. Passou, fecho a mão e aperto aqui, ó. E nisso, você tira essa parte cega. Tá aí, ó. Todos no mesmo tamanho. Vamos de novo. Faz isso. Faz isso e faz isso, ó. Pra que ela fique no mesmo tamanho. Ó. Tá explicado mais do que isso, dona Elíbia. Ai, só dois disso, né? Daí, ó. Se você quiser, pode congelar. Congela até quatro meses sem problema. Depois de quatro meses, você vai tirar. Aí é que você vai empanar. Ovos e farinha de pão. E depois vai fritar. Olha aí, ó. Quiser que vai deixar empanado, tudo bem. Sem problema nenhum. Tá aí. Croquetes. Vou fazer com toda essa massa a mesma coisa. Como eu falei, posso fazer bolinhas. Pra fazer bolinhas, você aí vai pegar um pedaço de queixo. Então, vamos rechear aqui. Você recheia com o que você quiser. Às vezes, eu coloco um pedaço de queijo e uma uva passa. Fica sensacional. Mas vejamos aqui. Aí você vai amassar aqui assim, ó. Pega um pedaço de queijo, requeijão e vai fazer isso, ó. Vai lá, fecha novamente. Vai lá em todo ele. E aí vai fazer a bola. Isso. Fazer uma bola. Depois dessa bola pronta. Olha que maravilha. Essa bola. Aí nós vamos passar em ovos batidos, ovos misturados. Depois farinha de pão. E se nessa farinha de pão estiver como essa, olha o que eu fiz. Farinha de pão, que é a mesma coisa que farinha de rosca. Uma colher de amido de milho. E uma colher de sopa bem cheia de queijo ralado. Então, você mistura aqui, ó. Tudo isso. Você coloca mais um pouco de farinha. Tá aí a farinha de pão. Mistura tudo isso. É com isso que você vai empanar e vai ficar delicioso. Porque o amido, pra ficar crocante. E porque o queijo, pra ficar delicioso mesmo. Olha aí, ó. Fez isso. Ótimo. E olha, o ovo, no caso, olha, é o ovo que você vai misturar aqui. Fazer isso rapidinho, pra misturar bem. Em seguida, olha o que nós vamos fazer. Primeira bolinha aqui. Passou aqui na bolinha. Ok? Passou na bolinha. Vamos retirar daqui. Vamos jogar na farinha. Aí é só você sacudir, ó. Então, congele assim. Pré-descongele e frite. Não descongele e topa a frita. Não, senão ele abre, ó. Tá aqui, ó. Congele assim. A mesma coisa o croquete. Vamos aqui no croquete. Botou no ovo. Ó. Botou no ovo. Retirou do ovo. Limpou aqui. Jogou, ó. Também. Que você pode congelar para fritar no dia que você desejar. Tá aí, ó. Um croquete e a bolinha. Tá aí. Nós chamamos de pérolas. Pérolas de bacalhau. Lembrando que a pérola está recheada com pedaço de queijo. Pode ser com queijo gorgonzola que fica sensacional. Bom, já fiz duas sugestões com uma massa só. Ok? Então, eu vou terminar de fazer aqui para poder passar um para a outra. E aí? Vamos a outra sugestão? Olha aí. Com a mesma massa, uma outra parte da massa. Vamos fazer risoles. Risoles. Isso. Aí, o que é que você faz? Olha. Pegou a massa, colocou aqui na mesa. E aí, com o rolinho, você vai estirar. Assim. Olha aí. Não deixe fino demais. Aí você estirou. Toda por igual. E agora, o que nós vamos pegar? Eu vou dividir no meio, ó. Eu vou dividir no meio. Depois, dividir em quatro, ó. Porque eu quero dois risoles. E olha o que é que eu vou fazer. Recheio de carne picante com azeitona. Está aqui no centro. Bem no centro. Na outra aqui também a mesma coisa. Desse lado, a mesma coisa. E esses outros aqui vão cobrir. Pegou essa daqui, ó. Colocou em cima desse. E esse de cá, em cima do de cá. Tem um cortador redondinho aqui. Que é esse cortador de ravioli. Você vai chegar aqui e vai fazer isso. Faz isso. Retira o excesso. E aí fica o primeiro, ó. Vamos mais. Um. Fez isso. Tira o excesso. Olha o outro. A mesma coisa. Eu vou panar. Passar em ovos e passar em farinha de pão. Já sabe que a farinha de pão está misturada com um pouco de queijo ralado e amido de milho. Olha aí. Então, dois, três. Tem três aí. Vou fazer mais algum com esse restante de massa. A mesma coisa. Vamos lá. Então, já viram, né? Então, pegou aqui ovos agora, ó. Fez isso. Pegou risoles, colocou em cima. A mesma coisa que eu fiz com croquete. Colocou em cima. Retirou daqui. Vai para a farinha. Veja que é a mesma coisa. Aqui você sacode, ó. Olha aí. Sacudiu de um lado, do outro. E aí você tem aqui ele já empanado. Tá aí, empanadinho. Beleza. A mesma coisa eu vou fazer com os demais que estão aqui. Esses. Tá aí. E do lado de cá, olha a coxinha. Alguém vai dizer, Ai, mas essa não é aquela coxinha parecendo a moringuinha. Não. Porque depende muito do formato da coxinha. Por quê? Vejamos bem. Deixa eu deixar aqui e fazer para que vocês vejam. Aqui do lado eu já tenho a coxinha cozida. Cozida. Aqui a massa. Você vai pegar um pedaço da massa. Vai abrir. Estirar aqui na mesa. Olha aí. Você vai estirar. Não muito fina. Fazer isso. Agora você vai pegar aqui, ó. A coxinha. Vai colocar aqui em cima. Então vai enrolar isso aqui com essa massa. Você vai virar. Corta o excesso. Vai forrar mesmo. Vai fazer aqui a pontinha. Fechando. Vá fazendo isso no formato da coxinha. Tira o excesso. Está aí, ó. Então, na verdade, é a coxinha envolvida. Encapada, enrolada, como você quiser chamar. É essa coxinha. Que poderia ser feita com a própria coxinha do frango. Mas essa é mais prática e mais econômica. Então, ó. Tira o excesso de massa para não ficar muito maçuda. Está aqui. Em seguida, fazer a mesma coisa que eu fiz com os demais. Passar em ovos. Passar em farinha de pão. Ela fica assim. E você vai fritar assim como você poderia congelar. Viu só que boa sugestão? Olha lá. Se você não entendeu, vamos aí fazer com mais uma. Tirou aqui. Abriu e estirou. Olha aí. Que é para envolver a coxinha que está ali cozida. Olha aí. Vou fazer de outra maneira agora, ó. Como é a outra maneira? Eu tenho aqui o queijo que eu comentei. Depois que você estira, pega um pouco do queijo, ó. Cheddar, cremoso. O queijo que você tiver. Vai colocar aqui em cima. Poderia ser requeijão ou catupiry. Aí você vai pegar a coxinha, colocar em cima. Olha lá. E aí você vai envolver agora, ó. Vem. Vai, leva e vai envolver. Fazer um embrulhinho. Esse embrulhinho na pontinha vai fazer a mesma coisa. Tira o excesso. E aí mudela a coxinha. Está vendo? Isso aí. Vamos então empanar, passar em ovo, farinha de pão e fritar. Vamos já fritar esse daqui. Vamos dar uma olhada ali no óleo. Me acompanhe. Aqui no óleo. Dois dedos de óleo. Você vai colocar aqui, ó. Jogar o óleo por cima. Deixar fritar até que fique douradinho. Vamos colocar mais um. Dois em dois. Olha o outro. Se você não quiser fritar todas, você congela. Para depois você fritar. Isso é muito bom quando você tem jovens em casa, deixar essas coxinhas congeladas, prontinhas. Na hora que eles querem, é só você pegar, descongelar um pouquinho e fritar. Lembra que dentro a carne do frango está cozida. A massa também é cozida. Então, aqui é só dourar, não tem que esperar cozinhar nada. Dourou, retirou. Depois que retirar, passar para aqui, ó. Numa bandejinha que está forrada com papel absorvente. Aí é só servir. Eles vão amar. Pode ter certeza disso. Está aí, ó. Tirou, virou. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fritar aqui croquete. Vou fritar também ali o ravioli. Ou o risoles. Olha eu com ravioli. O ravioli é porque aquele cortador que eu usei, é um cortador de ravioli. Aí eu fico ravioli na cabeça, não é isso? Mas é de risoles. Está aí, ó. Mas é o risoles que eu vou cortar. Isso aqui, ó. Vou fritar esse, que é o risoles. Está aqui. Vou fritar os croquetes que estão aqui. E vou fritar também as perlas, as bolinhas. Fritar todos eles nesse mesmo óleo. E que devem também proceder da mesma maneira. Colocar aqui no papel absorvente. Olha aí, ó. Então, está aqui. Retirei direto para o papel. Vamos retirar outra também. Direto para o papel. Olha aí. Pode chamar a meninada. E agora aqui vai, ó. Risoles. Croquetes. E a bolinha. Com a madeira você faz isso. Aguarda dourar para retirar e passar também por papel absorvente. Me diga uma coisa. Seja sincera. Você gostou dessas dicas de hoje? Dessas sugestões de hoje? De repente, um, dois, três, quatro, cinco qualidades, né? De como a massa só, que é uma massa matriz, a massa cozida, uma massa sensacional. Bom, vamos fazer o seguinte. Enquanto eu frito todos, vamos aos comerciais e eu volto já. Vamos lá. Música 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 Música